Oi, sociedade! Como se vestir elegante com peças de departamento? Uma das principais perguntas que eu recebo, principalmente lá no Instagram, aqui nem tanto confesso, é assim. Leia, você não usa roupa de departamento? E a resposta é sim, eu uso. Mas o meu comportamento de compra é completamente diferente, ele é muito mais específico. E hoje eu vou te mostrar como é que eu compro e como você deveria comprar, principalmente quando a gente fala de loja de departamento aqui do Brasil. Só pra você entender um contexto, inclusive, um brinde, ir com o meu cafezinho de volta, não tô mais fazendo clareamento constante, posso tomar balde de café. Primeira coisa que eu quero que você entenda, loja de departamento significa que ela é feita em grande escala, ou seja, tem uma produção enorme de lookinhos. Isso faz com que você não tenha exclusividade nas suas peças, isso é óbvio, né? Então se você compra um look de departamento pra um evento especial, toma cuidado se esse evento tem muitas pessoas de outra pessoa não ter um look similar, porque ele é feito em grande escala. Significa que muitas pessoas podem ter o mesmo look que você. O fato de ser em grande escala faz com que o custo dessa peça, da unidade dessa peça, seja menor do que quando você tem uma marca que ela tem uma escala menor. Então às vezes tem uma marca, uma loja aí da sua cidade, que ela tem produção própria e exclusiva, e você fala assim, nossa, eu acho um absurdo os preços dessa loja, eu prefiro comprar na Zara, eu prefiro comprar na Renner. Você está sendo injusta, porque nem se compara a escala de produção de uma loja regional, até nacional muitas das vezes, pra uma loja de departamento em grande escala que joga pro mundo inteiro aquelas peças. Então só pra você entender esse conceito, que é um comparativo que não tem como comparar, é como comparar a Europa e Brasil, sabe? São tamanhos completamente diferentes, são coisas completamente diferentes, não tem como comparar. Agora olha que interessante, no Brasil versus no exterior, o seu comportamento de compra pra departamento, ele tem que ser diferente, por quê? Quando você está lá fora, comenta aqui quais são as suas principais lojas de departamento do exterior, da Europa, ou de qualquer outro lugar. Eu falo da Europa porque é onde eu mais tenho consumo de departamento quando eu viajo. Então lá fora você tem Zara, você tem Renner, Riachuelo, C&A, você tem H&M, Poo and Bear, várias lojas de departamento. Hoje nós temos a Shein, que é assim, muito mais que departamento. Queria um outro nome pra isso, pela grandiosidade de trabalho em grande escala. Mas quando você está lá fora, sem brincadeira, você vai comprar um look, você encontra blusa de 15 euros, 20 euros, 7 euros. Tem uma loja da Europa, que fica na Europa. Não sei especificamente de onde ela é, mas o primeiro contato que eu tive com ela foi na França, que se chama Primark. Você compra um look inteiro com 20 euros. Então assim, quando você tem esse poder de compra, que ele é baixinho, pequenininho, a sua expectativa está alinhada àquele tanto que você está gastando. Então você não precisa pensar muito. Você simplesmente viu que custa 5, 7 euros, exemplo, e aí você leva. Porque suponhamos que essa peça não seja tão boa assim, não tenha o melhor acabamento, o melhor tecido. Tá, você gastou 5 euros. Aqui no Brasil é diferente. Se hoje você vai numa loja de departamento, você acaba se assustando com os preços. Então muitas das vezes você vai encontrar peças de 479 reais, 500 reais, 800 reais. Zara, que no Brasil é caríssimo. Inclusive, um dado importante para você, no ano passado, no Brasil, a Zara subiu 100 e alguma coisa por cento, 102% mais cara comparada com a Europa, por exemplo. Então a mesma peça que você compra lá, você compra aqui 102% mais caro. Cara, isso é surreal. Isso faz com que você precise ter um comportamento de compra diferente do que se você estiver lá fora, né? Porque você vai gastar muito dinheiro aqui do que lá fora, mesmo convertendo. Por que isso acontece, Letícia Secato? Porque o nosso país, ele tem taxas de importação, por exemplo. Então não é simplesmente colocar uma Zara aqui no Brasil. Existe todo um custo por trás. Só a fim de conhecimento, porque eu sei que muita gente não sabe disso. Então pensando nisso, o que hoje eu, Letícia Secato, eu compraria numa loja de departamento, né? Peças elegantes para o meu estilo, para a minha intenção de imagem. Eu pesaria o custo-benefício, assim, em proporções elevadíssimas. Eu estava num shopping ontem, eu sou de Vitória Espírito Santo. Você conhece Vitória Espírito Santo? Duvido, tá? Comenta aqui se você conhece. Então você vai comentar assim, ó. Sim, conheço Vitória. E aí depois você coloca, sou de... Do lugar que você for, que eu vou responder todos os comentários. Se tiver capixaba aqui, é obrigado a comentar, tá? Então, eu estava no shopping Vitória, eu sou de Vitória Espírito Santo, ontem. Ontem ou anteontem? Não tenho certeza. Foi ontem? Não, foi anteontem. Aí, como lá no Instagram, as meninas me questionam muito, né? Porque eu trabalho com muitas marcas de roupa, assim, fazendo publicidade e tal. Geralmente são marcas premiums, com acabamento impecável. Eu faço curadorias de peças muito específicas. Inclusive, me segue no Instagram, que você vai gostar. E aí eu sempre recebo isso. Você faz compra em departamento? E sim, gente. Eu tenho muitas peças de departamento. Aí eu falei, quer saber? Boas compras. E vou levar as minhas meninas comigo. Eu entrei na Zara, entrei na Riachuelo, entrei na C&A. E eu não comprei nada. E aí eu fui mostrando o que eu observo numa peça, tá? Então eu observo acabamento, tecido, preço, verso, modelagem. Uma coisa é você ver uma peça no cabide, outra coisa é você ver no corpo. Inclusive, a mesma série de peças. Então às vezes você tem ali uma arara com cinco blusas pretas de botão. Se você provar cinco, você pode enxergar acabamentos diferentes. Isso acontece muito em departamento. Então eu provei tudo, peças lindas, incríveis e maravilhosas. E eu mostrei o porquê eu não estava levando. Porque eu peso muito custo-benefício nesse tipo de compra aqui no Brasil. Porque departamento não é mais baratinho como antigamente. como tinha essa coisa por trás da loja de departamento que você ia lá com cem reais e montava um lookinho. Amiga, muito improvável. Um look intencional e elegante, muito improvável. Tá, quais são as coisas que eu levo em consideração na hora de fazer uma compra numa loja de departamento? Primeiro, tecido. Muito em consideração, porque se o tecido é muito ruim, ele vai esquentar num nível que você não vai conseguir usar em paz. Não se você morar no Espírito Santo. Talvez agora no inverninho até que vai. Mas ele não é respirável. Você fica transpirando ali, ele te incomoda, tem até um peso. Você carrega um peso quando o tecido não é muito bom. Então eu olho o acabamento. Nossa, o acabamento, gente, assim, é uma coisa que eu olho muito. E não só isso, quando eu falo de acabamento, se as linhas estão retas, se tem uma costura bonita, se não tem coisa muito torta. Até a questão de repuxamento, que a gente acaba vendo muito. E por último, a modelagem em si. O caimento. Essa palavra que eu queria usar. Que é o caimento no corpo. Então tem coisas que a olho nu você não consegue ver. Mas quando você prova, então eu provei algumas peças que estavam muito fora do meu ombro e não era over, né? Então botões com as casinhas muito abertas. Que são coisas, assim, são variáveis, que quem é minha aluna do DSI já sabe, né? Que são coisas que empobrecem o look. Não fica legal. Fica aquela coisa assim, hum, tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada aqui. Então nesse dia eu não fiz nenhum tipo de compra. Mas várias outras vezes eu fiz. Então eu quero manter essa constância de levar você comigo nas minhas comprinhas. Aí, amiga, eu tive uma ideia, assim, genial, que eu tenho certeza que você vai amar. Dentre as minhas ideias, essa você vai amar, tá? Você vai ter que comentar, curtir, se inscrever no canal. Inclusive, se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Letícia Secato. Esse canal é uma fonte de informação onde você vai se transformar de dentro pra fora, vivendo a moda com propósito, tá? Confia em mim. Eu também sou mentora do DSI. Meu curso online, Descubra a sua intenção. Temos turma nova em breve. Eu vou deixar um link aqui embaixo pra você entrar na fila de espera, tá? E aí você vai ser uma das primeiras a receber sobre a turma nova. Acho que, assim, você sendo minha lua, né? As coisas vão ser totalmente diferentes. Descobrir a sua intenção de imagem vai te levar a um patamar, assim, que você tanto sonha. As pessoas te olharem, te enxergarem como você tem que ser enxergada, porque você não está nessa vida pra ser mais ou menos. Elas vão interpretar exatamente o que você quer que elas interpretem sem te diminuir, sem deixar com que você não tenha espaço pra pertencer àquilo. Então você vai ser vista, ouvida, lembrada. Pra isso, você precisa ter uma intenção de imagem muito bem definida. E é pra isso que eu criei o DSI. Porque a intenção de imagem é 100% individual. Eu preciso pegar na sua mão, te mostrar o caminho, ir no caminho junto com você pra que no final você tenha o seu armário dos sonhos com os looks perfeitos pra sua intenção. Então, não esquece de entrar na lista de espera, porque já já vem turma nova e a última do ano de 2024. Bom, hum, esse café tá maravilhoso, menina. Nossa, nota 2. O que que eu pensei? Eu pensei, vou separar uma loja de departamento. E aí eu vou montar uma lista de desejos, ou uma wish list, mostrando o que que eu compraria numa loja de departamento de coleção nova hoje. Qual foi a loja que eu escolhi? Renner, porque eu não entrei na Renner na minha última ida ao shopping. Então, é tudo novo pra mim. Eu quero que você comente aqui qual a loja que você quer que eu faça a minha wish list e traga aqui pra você, pensando em intenção de imagem, looks elegantes, looks sofisticados, que é o que a gente ama e é o que a gente compra, né, amiga? Então, vou abrir aqui agora a minha wish list da Renner. Olha, nós estamos em agosto de 2024. Se você tá assistindo esse vídeo daqui a cinco anos, essas peças não estão mais lá, tá, amiga? Mas assim, talvez você encontre similares. Então, vamos lá. Algumas coisas que eu separei que eu quero que você enxergue e eu vou te falar o porquê me faz querer comprá-la, porém eu não provei. Então, seria uma compra online que a gente teria que testar no corpo e eu vou te mostrar o que que eu analiso também na hora da compra. Primeiramente, foi essa blusinha branca aqui que eu achei muito linda de gola alta. Eu sou apaixonada por gola alta. Eu acho que dentro de estação de inverno é a peça mais chique que existe, porém eu uso o ano inteiro. Inclusive, ela tem um tecido bem fininho, tá vendo? Que me agrada, assim, porque ele não parece empobrecido. Ele fica chique. Então, eu amei que ela é branca. Eu amei que ela tem essa linha externa reta, porque traz bastante autoridade. Falamos sobre isso no último vídeo. como criar looks que geram autoridade, tem estratégia por trás. Vou deixar aqui embaixo para você assistir e no final desse vídeo também para você clicar e não precisar pausar agora, tá bom? Então, essa peça aqui, ela tem o meu DNA de estilo. O que me faria não comprá-la? Por exemplo, vamos supor que eu prove e essa cava aqui, tá vendo essa cava? Se essa cava ficar muito grandona, porque eu tenho bastante seio, ficar com meio que caída, assim, aí eu não compraria, porque eu achei que está um pouquinho nela e ela é modelo, então talvez fique em mim, tá? Mas se isso não acontecesse, seria uma blusa, assim, elegível para a nossa comprinha, R$139,90. No meu ponto de vista e no meu poder de compra, é um preço ok. Outra peça que tem o meu DNA de estilo é esse colete. Eu tenho um muito parecido no preto, bem parecido mesmo, e ele é da Zara, inclusive. Na Zara, eu paguei R$479,00 e ele está na Renner R$239,90. O que me faria desistir dessa compra? Se ele não tivesse muita estrutura aqui no ombro, porque eu gosto que o ombrinho ele seja mais assim, sabe? Mas, porque dentro do meu biotipo é uma coisa que harmoniza muito bem. Eu achei lindo, tá? Esse coletinho, gostei que ele tem um passador aqui do lado. Não tenho certeza, mas me parece que sim. Ó, deixa eu dar um zoom. Ele tem um passadorzinho, porque aí essa fita não fica sambando e você consegue trazer outros elementos, outros cintinhos. Por exemplo, coloca um cintinho da Gucci, que vai deixar esse look mais intencional, partindo da ideia de status. Enfim, gostei dele. R$239,90 não é barato, tá amiga? Não é barato. E eu não estou levando em consideração o tecido, eu estou só considerando assim, a parte visual. Ai, bati o olho aqui, visualmente falando, me parece atrativo. Mas sempre tem o tecido aqui nas descrições, tá bom? Para você olhar. Essa calça cinza, o que que acontece? Eu amo calça assim, alfaiataria, tá? Eu amo essas pregas verticais, porque traz um alongamento lindo e esse cinza, ele está muito em alta agora no inverno 2024. Então, é uma calça que eu compraria se ela vestisse bem em mim. R$159,90, achei um preço muito bom e daria para construir bons lookinhos. Olha essa blusa aqui de botão, que tem essa pedraria, lembra o meu vestido de noiva, né? Eu achei ela linda, eu amo blusa que tem golinha, traz uma comunicação de imagem que eu amo e uma seriedade que muito me agrada também. Uma coisa que eu adoro com blusa branca é trazer justamente com o preto que está aqui embaixo, criando um look clássico P&B. Problema dessa blusa de botão, sem provar, e com pedrarias, lavar na máquina, esquece, tá amiga? Esquece lavar na máquina, você vai ter que lavar só o sovaquinho ali com um detergente neutro ou lavar na mão. Eu sou uma negação para lavar na mão. Aí eu comprei uma blusa dessa na Zara, só que ela não é de botão, ela é de t-shirt mesmo com pedraria. E minha amiga falou assim, Lê, eu jogo tudo na máquina e não acontece nada. O que eu fiz? Joguei. Saíram as pedrinhas, não todas, mas algumas, então não dá para jogar na máquina, tá? Essa aqui está R$199,90. Não acho barato, é o preço que a gente encontra hoje mesmo. Olhe sempre o alinhamento dos ombros, você está vendo que nela o ombro fica certinho? Essa costura também tem que ficar certinho em você, tá amiga? A não ser que seja um efeito que você goste, um efeito over, mas aí tem que ser intencional. Mais uma peça que eu amei, saia midi. Eu sou apaixonada por saia midi. E tem muitas mulheres que me mandam assim, Lê, tenho dificuldade em comprar saia midi porque eu sou baixinha. Amiga, eu tenho R$1,61. Tudo bom? Existem estratégias para você conseguir usar uma saia midi sem parecer achatada. Se você quiser um vídeo assim, comenta aqui que eu trago para você, tá? As baixinhas de plantão, comentem aqui, Lê, traz vídeo para as baixinhas, que aí eu trago todos os truques para você conseguir driblar isso. Eu achei essa saia, cara, tá R$200, sabe por quê? O tecido dela, olhando assim com esse acetinado, ele está um pouco suspeito assim, tá? Eu não sei se é um tecido que me agrada. Não vou descer para ver todos os tecidos, senão a gente vai ficar aqui eternamente. Agora, esse blazer alongado, risca de giz, eu achei lindo. Coloquei ele aqui para você ver que é uma peça elegante que dá para você usar. Ele está barato, ó, R$279,90. Um blazer está barato. Onde é? Qual que é o pulo do gato? Qual que é a pegadinha aqui? Ele não é um blazer estruturado. Por exemplo, esse blazer meu em alfaiatari, ele já é um tecido estruturado que traz estrutura de blazer. Como se fosse uma peça que roubamos do armário masculino. Para mim, esse é o charme do blazer. Então, eu não compraria esse blazer, eu tenho certeza, porque na hora que eu prová-lo, provavelmente, ele vai ficar muito modelado no corpo. E eu gosto do efeito recorte reto. Então, trouxe, porque se é uma peça que você usa, eu achei ela num preço ótimo e achei ela elegante. mas eu, Letícia Secato, de fato, não usaria. Diferentemente desse blazer, esse aqui, que é um alongado alfaiataria, ele é a minha cara. R$ 259,90. Achei barato, tá? Assim, a gente, não é baratinho, mas assim, dentro dos preços que a gente encontra hoje, para um blazer estruturado, alongado e alfaiatado, em alfaiataria, eu achei ele bem bom. E esse xadrez é um xadrez clássico que dá para você brincar por cima de um look monocromático, dá para você fazer um mix de estampas igual está aqui na modelo, tá vendo? Eu não gostei desse look, tá? Confesso, achei. Muita informação, cereja, t-shirt estampada, onça, muito ponto de destaque acaba trazendo uma perturbação para o look, mas também é uma questão de estilo. Não é o meu estilo. Se é o seu, me conta aqui embaixo. Não é o meu estilo, mas dá para brincar, sim, trazendo mix de estampas. Dá para fazer uma coisa legal, dá para aproveitar muito bem esse blazer, eu certamente vou na Renner para provar, ou eu vou comprá-lo e qualquer coisa eu devolvo, mas eu tenho tanta preguiça de devolver, gente, sério. Eu tenho uma amiga, Marina é o nome dela. Ela faz compras e mais compras, aí as caixas chegam na casa dela e ela fica na sala provando tudo que chegou, aí ela não gosta de nada, ela devolve tudo, quantas vezes forem necessárias, duas, três, quatro. Cara, se eu tenho que ir no correio já me dar, eu tenho que botar na agenda porque eu fico procrastinando, aí perco a data de devolução, eu tenho esse probleminha, tá? Mas eu não fico com peça que eu não gosto, então eu prefiro dar um pulo no shopping, provar lá mesmo e trazer para casa se ficar bom. Apesar de que também no shopping às vezes é meio cansativo, né? Mas é menos arriscado, eu não confio em mim no quesito ter que ir ao correio, tudo que eu tenho que enfrentar a fila me dá desesperinhos. Aí tá, essa blusa aqui, gente, ter sido duvidoso assim pela foto, eu já acho que é uma malha meio, não sei, tá? Mas eu achei ela linda, sabe por quê? R$179,90. Podia estar mais barato, podia, mas tá, não acho que está barato, tá? Só que esse é o tipo de blusa que tem um caimento que eu gosto, que traz esses babados de disfarçados, né? Essa simetria dentro da simetria que eu gosto. Aí eu fiquei pensando, essa montagem, digo que tá horrorosa, eu não gostei. A Renner podia me contratar para fazer as montagens dos looks, tá? Mas imagina uma blusa dessa com uma calça pantalona toda em linho branco. Cara, ia ficar lindo, você nem ia focar se o tecido da blusa era bom ou não, tá? Uma coisa que você tem que ver aqui, nessas blusas brancas de departamento, é se não estão, como se fala, transparentes, né? Porque é difícil usar sutiã para quem tem muito seio, quem tem pouco, talvez consiga botar aqueles adesivinhos. Eu odeio, porque fica mais marcada do que se eu não colocar nada. Né? Então eu prefiro usar sem sutiã, só que aí não pode ser transparente, do que colocar aqueles adesivinhos que fica certinho os adesivinhos, não sei, não sei se é só comigo, mas eu tenho uma certa dificuldade, mas achei lindíssima essa blusa. E essa calça wide leg, que tem essa estampa com geometria, né? Com linhas, eu gostei, na verdade, eu gostei do conjunto todo. Achei cara. 200 reais eu achei cara, mas ao mesmo tempo me parece um tecido meio acetinado, bem bonito, ou seda, não sei, tá? O que é, mas me parece bem bonito. Ponto negativo, é o elástico, mas dentro da estrutura de calça, faz sentido, né? Porque é uma calça mais pro esportivo, assim, ela é bem confortável, amei a composição do sleek hair, a bolsa preta, o slingback, ou a sapatilha, não sei o que, isso é o sé, eu amei toda essa produção. É um look, por exemplo, que ele é chique e confortável. Então, aí tem um eventinho, é aniversário de algum parente, aí era o look, você joga um blazerzinho preto nesse look, você tá chique, amiga, ninguém diz assim que é de departamento, por exemplo. Então, eu amei a calça, eu não achei a blusa dela, não sei se acabou ou, enfim, se não chegou pra mim. Aí, essa blusinha, Tamara, que cai, eu achei um charme também, porque é esse formato coletinho, que ainda está muito em alta e eu acredito que é uma peça que dá pra aproveitar muito bem com várias outras, ela é no preto, eu até achei que ela tinha um mini risca de giz, tem, na mosca, ó, tá vendo aqui, dá pra ver, que é bem um risca de giz bem disfarçado, achei elegantíssimo pra você jogar com uma calça jeans, um blazer, pra você jogar com uma calça preta, um look monocromático, tá, nem precisa comprar o conjunto inteiro. Ponto de atenção, que assim, eu tenho muito autoconhecimento de compra, né, porque eu testo tudo, enfim, eu me conheço muito bem. Provavelmente, essa casinha dos botões ia ficar esturricada em mim, pela volumetria de seio. Então, é uma coisa que você precisa provar e ver se não vai ficar atarracado o botãozinho. Se ficar atarracado, amiga, você cagou o seu look, assim, você comprou à toa, tá, então não compra a peça que tá com acabamento ruim no seu corpo, tá, então isso que eu veria, assim, mas é uma peça lindíssima. Preço, R$139,90, é aquilo, o que você acha? Caro, barato, justo. Separei um shortinho em linho também pra looks casuais, que tá R$99, R$199,90, é um viscose, tá, só que fala viscose e linho, deve ser, sei lá, 20% linho no máximo, porque ele tá muito barato pra ser um linho misto mesmo, né, então eu acho que o percentual maior é viscose, mas não tem problema nenhum. Pode ser que o comprimento dele seja curto demais pela modelo, ou não, tá, teremos que provar, mas ele é bem gracinha, assim, pra você ficar em casa, pra você, não só ficar em casa, mas é pra, porque às vezes parece assim, ah, o fato de eu ficar em casa, eu tenho que ficar igual uma doida, e não, né, eu vejo muitas mulheres casadas que ficam em casa igual uma doida, sendo que a pessoa que você mais precisa se arrumar tá do seu lado, então, não é sempre que a gente tem que ficar toda desleixada, então, você pega um shortinho de R$99,90, tem até o verdinho dele, ó, e monta um lookinho confortável, até o conjuntinho mesmo, achei lindo, dá pra você ir num eventinho de dia, gostei, achei o preço justo, aí eu separei a blusa dele também, tá vendo, pensando justamente nessa composição de conjunto, agora a blusa, R$119,90, não sei, amiga, poderia ser um pouquinho mais barato, né, mas, enfim, porque aí o conjunto, ele vai pra R$219,90, vamos colocar, não sei, mas achei fofo, mas é uma blusa também, eu tenho uma igualzinha, tá, igual, sem tirar nem por, mas não é da Renner, é uma blusa que você vai usar em várias composições, isso a gente não pode negar, principalmente se você comprar essa off-white, separei uma bermuda alongada em alfaiataria, que eu achei bonita, eu não costumo usar bermuda, mas eu tenho feito alguns testes e tem ficado bonito sim, a bermuda tá R$160, viscose, tá, ela é linda, eu acho que dá pra criar looks intencionais, não gostei dessa produção da Renner pra esse look, o branco aqui sobrou totalmente, né, essa parte branca da t-shirt sobrou totalmente, enfim, mudaria muitas coisas nesse look, mas é uma bermuda que pra quem usa, pra público 60+, também que adora, fica lindo. Aí separei uma camisa alongada, o que é alongada? tá vendo que aqui, ó, o ombro já não vai estar perfeitamente, porque a intenção dessa blusa é essa ouve mesmo. Ai meu Deus, quase que eu derrubo o lixo. E é uma blusa que fica legal fazer várias produções. Aí você faz várias produções, você também pode usar pra seduzir o boy, tipo assim, ah, vou usar de pijama, fica legal. Aí você também pode usar de chemise na praia, juro, porque eu tenho uma blusa dessa. E eu uso muito, a diferença da minha blusa pra essa, é que a escala das listras, ela é um pouquinho mais grossa, né, um pouquinho maior, e ela é rosinha, bebê. Eu tenho uma azul também, que também tem a escala maior da padronagem, mas essa aqui é uma clássica, tá gente? Fica lindo. Às vezes você coloca uma calça que ela nem precisa ser recorte reto, pode ser a famosa skinny. Você coloca uma calça jeans skinny que tá no seu armário parada, ou você usa todos os dias também, tanto faz, e coloca um blusão desse de botão por cima, uma sapatilha de oncinha, um slingback de oncinha, e uma bolsa quadrada, assim, touch. Amiga, tá pronta, sabe? Fórmula pronta do seu armário. Minhas alunas do DSI já sabem como montar uma fórmula de look. Você vai saber em breve que vai abrir turma. Então assim, um look simples. Aí o preço, R$139,90. Achei barato, por quê? Mais barato do que aquela que é uma tomada que caia com o botão, então eu acho que tá valendo a pena essa blusa. Compraria, inclusive. Aí eu separei esse cardigan, que ele é de cogumelinhos, assim, por quê? É um look divertido. Eu quis trazer um pouquinho de cada estilo e também porque às vezes você coloca um look neutro e amarra esse cardiganzinho assim por cima, agora no inverno, e ele dá um toque divertido sem ficar infantilizado. Achei ele uma graça e eu achei barato, R$140,00, tá? Pra uma peça de frio, né? Cogumelo? Eu falei cogumelo? Sei lá, estampa de cogumelo. Acho que eu falei isso, né? Não sei, me deu um bug agora na cabeça. O que mais? Saia midi de onça. Ixi, muita gente vai fazer assim, credo, mas é porque essa produção aqui não tá legal, né? Mas eu entendi a intenção, eu entendi quem a Renner quer pegar, o público que a Renner quer pegar dentro dessa produção. Mas é uma saia que ela tá bonita porque ela tá fluida, tá vendo? Dá pra gente criar looks elegantíssimos com ela, sim. Inclusive com as blusinhas que a gente tá separando. R$160,00. Não sei, não sei, tá ok, né? Difícil achar mais barato que isso hoje numa saia midi. E é atemporal, amiga. A oncinha tá em alta, mas esse formato é atemporal. Pra quem é do estilo magnético, peça-chave, tá? Peça-chave. Eu achei ela linda, eu teria, com certeza. Esse macacão, achei chique, achei assim, maravilhoso. Não gostei muito dessa faixa, porém, como ele vem com a casinha de cinto, você coloca um cinto da Gucci aqui, meu amor, e finge que o macacão é da Valentino. Olha que macacão lindo! Do 239,90. Não achei caro. É um viscolinho assim também, né? Que deve ser mais visco do que linho, mas não tem problema. Seguimos o baile, você sabe que peça de departamento, dificilmente você vai passar de geração por geração. Mas eu achei ele elegante pra evento. Nossa, achei chiquíssimo. Acabou meu tamanho, inclusive. Aí eu trouxe mais uma blusa, tomara que caia, porque eu amei essa assimetria. Lembro meu vestido de noiva, inclusive. É uma blusa que dá pra aproveitar super. Você pode colocar com uma blusa de botão como base e ela por cima fazendo sobreposição. Achei o máximo. Pensa, uma blusa preta e ela por cima fazendo sobreposição, ficando um P&B. 120 reais achei caro. Poderia ser 90, tá? Achei salgado. Aí essa blusa aqui eu também separei porque eu achei ela elegante e eu amei esse tecido. Amei. Não sei o que é um acetinado, né? Tem tudo pra ser bonita. Um ponto de observação é se essa costura aqui vai ficar perfeita no seu ombro. Se ela ficar abaixo está errado. E não achei cara 140 reais pra uma blusa dessa porque ela é extremamente elegante. Ver a questão do sutiã também como é que vai ficar, se não vai ficar marcando, se dá pra usar sem sutiã, o que eu acho bem improvável. Aí esse vestido eu achei lindo também acetinado. É um modelo clássico do slip dress que eu acho que é um vestido que dá pra ter no armário como peça coringa, assim. Eu não sou muito de incentivar que você tenha peças inteiras coringas porque é muito mais interessante você ter mais parte de baixo, mais parte de cima do que peça inteira. Mas essa peça especificamente, você consegue brincar com ela em vários formatos. Colocando uma bota, colocando um tênis, colocando um salto, colocando um chinelo, colocando um tamango, colocando um blazer, uma jaqueta de couro, uma jaqueta jeans. Então dá pra trazer muita produção. Tem duas cores, ó, um queimadinho, um rosê mais queimadinho e um rosê mais claro. Eu achei ele muito lindo, gente. R$179,90. Eu não achei caro. O slip dress, geralmente, custa uns R$380,00, tá? Na Zara, principalmente. Então, eu não achei caro. Aí, separei uma camisa básica branca de botão, que você, inclusive, me pede muito. Como eu consigo uma camisa básica branca de botão? Na Renner, amigo, R$139,90. Então, preço bom. E ela é alongada, tá? Aliás, me parece alongada porque, tá vendo que a linha fica bem abaixo do ombro? Tem que provar pra ver se não vai ficar ruim. E ela tem a barra mullet. O que que é isso? É assim, é assimétrico aqui atrás. Deixa eu ver se tem alguma foto que mostra. Ó, tá vendo? Aqui atrás é um pouquinho mais comprido. Legal pra você colocar essa parte pra dentro. Lembrando que, se você coloca a parte da blusa, a parte da frente da blusa pra dentro, quando você cria um formato, pensa no seu olho, isso aqui, ó. Tá vendo esse formato aqui? Se chama côncavo, tá? Então, se você cria esse formato côncavo, você está disfarçando a barriga. Se você cria o oposto, que é isso aqui, ó, convexo, como se fosse uma bacia, você está trazendo mais volume pra área de barriga. Pensa nisso quando você for fazer essa divisória entre a parte de baixo e a parte de cima. E eu acho que tem mais um só. Por último, ah, esse macacão, wide leg, que eu também achei lindo. Gostei mais do outro porque eu não gosto muito desses bolsos cargos. Eu acho que dá um esportivo pro look que depois eu não consigo reaproveitar em outros eventos. mas ele é lindo. Não gostei dessa barra, não. Tô achando a barra curta. Vê se a barra não vai ficar curta em você. Ah, acabou. Esse tá indisponível. Nossa, esgotou hoje porque ontem tinha. Então, a gente não vai conseguir ver preço. Ah, consegue sim. Não consegue, não. Olha, esse esgotou na hora. Ele é um viscose com bolsos e o cinto de PU. Aí o cinto você troca, coloca o que você quiser. A grande questão é tem como você ficar elegante, sim, com peças de departamento. Mas pensa se aquele investimento ele condiz com o produto que você tá levando. Porque se não, faz muito mais sentido você reduzir um pouquinho a quantidade de peças que você vai comprar e investir melhor numa peça perfeita que vai durar do que ficar comprando um monte de pecinha picada que não tem qualidade nenhuma. Espero que você deixe um comentário pra eu trazer mais peças de outras lojas. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.